Então é, o que você vai renunciar pra cada coisa? E a gente fala pouco disso, né? A vida é feita de renúncias. Escolher, eu acho que é a parte mais fácil. As escolhas são mais simples do que as renúncias, você fala. E falando em escolha, tem uma coisa de economia que você vai gostar muito, porque tem a ver com a sua área. Chama a teoria da escolha, ou paradoxo da escolha. Ter opções é bom. É bom ter opções. Mas ter muitas opções é uma merda. É horrível. Você tá fudido se tiver muita opção. Com certeza. Eu fico muito feliz de ter queimado meu filme a ponto de não ter tantas opções hoje em dia. Isso foi bom. Foi mesmo, foi mesmo. Porque se tivesse... Eu tô aqui com você fazendo algo que tá dando muito certo. Exatamente. Que eu pude me dedicar, porque certas portas se fecharam. É, mas você pode ver outros humoristas começaram a fazer um monte de coisa e se perderam no sentido da identidade. Talvez em... Totalmente! Do negócio de dinheiro, não. Mas a gente tende a querer muitas opções. E muitas opções é ruim. Tem um estudo de um judeu, do Barry, que chama... Um livro dele chamado Paradoxo da Escolha, que isso começou no... Que é um livro maravilhoso tanto que você memorizou o nome. Esse é melhor que o outro. Porra, esse é muito melhor. Mas o outro é pra dar aquela rabino, sei lá. Pesquisa aí. Pesquisa aí. O que que ele faz? Tem um estudo clássico, que não é dele, mas ele cita no livro, que ele te dava... Num supermercado te dava degustação de geleias. Então, você tinha 24 sabores de geleias. Você podia experimentar um, dois, ou nenhum, ou todos. E aí via quantas pessoas compravam. Mais ou menos uma a cada 33 pessoas que degustou compra uma geleia. E depois eles fizeram o mesmo estudo, né? Tentando manter público. Porque em economia também tem uma coisa científica. Não adianta você pegar um público A, A, A e depois um público E e querer comparar resultado. Tem que ser mais ou menos igual. idade, renda, etc. Depois eles pegaram só com seis sabores de geleias. Quando você tem seis sabores de geleias, você... A conversão, em vez de ser um a cada 33, foi um a cada três. Por quê? Porque no nosso cérebro, quando eu escolho entre seis opções, eu escolho uma, mas eu tô eliminando sim. Quando eu faço 24, eu tô eliminando 23. Você tá eliminando uma galera, e aí é confuso, né? Mas se você pegar, voltar o caso da Anitta, pra não falar de Neymar de novo, por que que as celebridades trocam tanto de relacionamento? Às vezes é por isso. É o medo de se arrepender. Você tem tantas opções que você não consegue escolher. Não digo, não vou nem tão longe da celebridade. O fato de você ter um Tinder na tua mão é enlouquecedor. Exatamente. Porque você fala, eu tenho opções 24 horas por dia com o passar da minha mão no celular. Aí é enlouquecedor. É difícil ficar num só, né? É, é muito difícil. Não, mas, sei lá, Netflix. A Netflix, eu me irrito, às vezes, com um número enorme de opções. Às vezes, não é incomum pra mim perder mais tempo escolhendo o que eu vou ver do que assistindo de fato. Um serviço de streaming que só oferece coisas boas é o algoritmo. Mas poucas, seria talvez mais eficiente do que você ficar... Realmente, televisão a cabo, por exemplo. Eu assistia televisão a cabo quando a gente tinha 25 canais. Hoje em dia tem 240. Você fica só zapiando. Então, quer dizer, eu acho que isso vale pra carreira. Vale pra dinheiro. Vale pra tudo. Às vezes, você tem tantas opções que você demora tanto e a não-ação pode ser fatal na carreira de uma pessoa. Então, você fala, pô, eu tô esperando o momento perfeito. Mas a verdade é que não existe momento perfeito. Tem um filósofo francês que ele fala... ele faz uma crônica. e ele fala assim, é um asno, um animal, no deserto, passando sede e passando fome. E ele tá longe de tudo e ele avista de um lado água e feno. E do outro lado água e feno. Mas ele não consegue decidir qual que tem mais água e qual que tem mais feno. Então, ele fica parado esperando até ele conseguir tomar uma decisão e ele morre de fome e de sede. E é mais ou menos isso. O mundo perfeito, a gente teria toda a clareza nas decisões, saberia todas as consequências, mas o fato é que a gente não tem informações perfeitas. Nem em relação a emprego, nem em relação a marido, esposa, nem em relação a como vai ser sua vida pra ter filhos ou não. E a economia fala disso. A economia fala de teorias de escolhas. É como a gente escolhe de uma forma melhor. E muitas vezes não somos racionais. Muitas vezes não somos racionais. por exemplo, a teoria da escolha é uma prova disso. É melhor ter cinco opções do que você ter trinta opções. Se eu falar, Rafinha, vamos fazer, supor que acabar a pandemia, vamos pro final do ano, vou te dar uma passageira. Você prefere Paris, Londres ou Madrid? Você escolhe rápido. Mas agora se eu te falar, Paris, Londres, Madrid, aí sei lá, Austrália, você fica meio bugado, porque a gente tem medo, dificuldade pra escolher e o medo de se arrepender. Totalmente. Então, quer dizer, a economia ensina algumas coisas. E no final é isso. Eu acho que a visão do economista é como eu tomo decisões melhores. Como eu ajudo as pessoas a tomarem decisões melhores. Que pode ser por dinheiro e pode não ser doação de órgão. Tá no livro do Dan Ariely no Irracionalmente... Humano é o meu que eu tenho escrito. É o previsivelmente racional. Dan Ariely. E ele fala o seguinte, doação de órgão. Alguns países, se você não falar nada, você é o não doador. Então, pra ser doador, você tem que ir lá no lugar e falar, eu quero doar órgão. Em outros países, é o contrário. Acho que... É algum país... Eu não sei se é Holanda ou algum país nórdico. Enfim, é o contrário. Aqui você precisa dizer que é, né? É. Aqui você precisa dizer que é. Que é o contrário. Se você não dizer nada, você é doador. Se você não quer ser doador, você tem que ir lá. E mais ou menos, na opção que já te colocam inicial, que a gente chama de default, 80% adere. Então... Talvez porque nem pensem no assunto. Nem pensem no assunto. Mas isso é uma maneira, assim, como um economista pode desenhar uma política pública para as coisas serem melhores. Para ter mais doação de órgão. E sem tirar a liberdade do indivíduo falar, eu não quero ser doador ou eu quero ser doador. Então, isso que eu acho que é a grande sacada e que eu acho que é legal falar aqui, que as pessoas acham que economista cuida só de dinheiro. Ah, judeu, então, é sempre... Para onde vai o dólar? Não são esses os problemas.